Olá, olá pessoal, eu sou o Ed Singer, estou aqui hoje para fazer o primeiro cover de todas as minhas redes sociais. Sem mais demoras, vamos ao que interessa. Estou no drama, estou no chillow, estou na via com os amigos, andando convencido que já te esqueci. Sim, até que o DJ, uma nossa música, mas o problema, que já não estamos mais aí, quero já ligar pra ti. Quero ouvir tua voz e convencerte a voltar pra mim. Me liga para lembrar, me mexe em luz entre nós, então só me resta a suplicar. Por favor, DJ, troca essa música. Este som, minha voz pensa nela. Som, minha voz pensa nela. Por favor, DJ, troca essa música. Este som, minha voz pensa nela. Som, minha voz pensa nela. Por favor, DJ, troca essa música. Se já estás com outro, que pensas e imaginou, sentada noutro colou. Será que tu pensas em mim, quando ouves este som? Ou será que tu já esqueces-te de vezes? Quero já ligar pra ti. Quero ouvir tua voz e convencerte a voltar pra mim. Se a música faz-me lembrar, me mexe em luz entre nós, então só me resta a suplicar. Por favor, DJ, troca essa música. Este som, minha voz pensa nela. Som, minha voz pensa nela. Por favor, DJ, troca essa música. Este som, minha voz pensa nela. Som, minha voz pensa nela. Porque essa música faz-me lembrar Momentos lindos a me saciar. Por favor, DJ, troca essa música. Este som, minha voz pensa nela. Som, minha voz pensa nela. E aí? Obrigado. Por favor, DJ, troca essa música. Porque esta som, minha voz pensa nela. Esta som, minha voz pensa nela.